Música Levando em conta que alguns jogadores talvez nunca enfrentaram as equipes da Série D, muda um pouquinho a questão do treinamento, já que no Paulistão geralmente são as mesmas equipes, muda uma ou outra que disputa sempre? Não treinamento, mas a fórmula de disputa de repente determina uma situação de jogo diferente. Na Série D você tem oito jogos na primeira fase, praticamente desde o primeiro jogo são jogos não eliminatórios em si, mas que representam muito um retardo positivo e um negativo. Então a forma e a maneira com que o atleta lida com isso é diferente. No Paulistão você tem 19 jogos e traça objetivos na competição, em permanência, em Série D, no caso quem não tem, classificação nos oito. Na Série D não, você tem o único objetivo que é classificar e depois buscar nos mata-matas o acesso. Então essa situação de jogos, desde o início, determinante para classificação, muda a preparação para o jogo. O jogo, se você já tem um foco no jogo, já tem uma responsabilidade, ela se torna maior, está a partir do primeiro jogo. Então o essencial na competição curta como essa é ter esse foco, é ter essa cumplicidade com a situação em relação à formatação da competição. Isso eu acho que é o grande diferencial de um para o outro. Ivan, boa tarde. Agora nesse início de competição você tem quatro remanescentes do Paulistão, sete contratações e vai precisar muito dos pratas da casa. Eles estão correspondendo aos seus pedidos, ao que você espera deles? Desde o primeiro trabalho que nós fizemos, que eu deixei claro para eles, que o futebol não tem idade. O futebol é atitude, o futebol é semana de trabalho, resposta no que é pedido, a compra da ideia do que é falado, colocada em prática. E tendo isso, a chance aparecerá, independente de nome, independente de idade, independente de tempo de clube ou não. Nós temos que pensar no melhor Botafogo, nas melhores escolhas, em cada momento. Nessa estreia, nós somos sabedores que alguns atletas chegaram bem próximos, outros estão trabalhando aí há 10, 12 dias. Então nós temos que ponderar tudo isso. Agora, são atletas de qualidade, atletas que alguns já participaram em algumas situações, mas a situação dos jogos, a sequência dos jogos, determina muito para que os atletas evoluem. E tem muitos atletas no Botafogo com esse perfil. É claro que a competição é curta, não permite erros. Então a ideia é que nós podemos escolher, independente de quem quer que seja, de nome e de idade, os melhores para iniciar. Essa é a ideia e esse é o trabalho que nós estamos fazendo na semana. A gente pode dizer também que para subir tem que correr sua camisa, principalmente? Não só para subir, né? Acho que na vida é desse jeito, né? Na vida não tem sucesso que não vem antes do suor. O suor faz parte, a entrega faz parte, o comprometimento tem que estar aflorado em todo mundo. Esse sentimento de conquista tem que estar intrínseco ao atleta, tem que aflorar esse sentimento. E ainda mais numa série D, que você tem adversidade. Uma das adversidades que é importante frisar na série D, aproveitando a primeira pergunta, é você jogar fora do estado, clima diferente, piso de gramada diferente, arbitragens diferentes. Tudo isso influencia em resultado final. Então o atleta tem que estar condicionado, preparado para tal. E tem que soar muito, tem que se abdicar muito fora. É uma fase da competição, ou melhor, uma fase do ano que o orçamento fica restrito. Então o atleta tem que ser sabedor disso. Então nós temos que passar por cima disso. Então para ser vencedor, para ter o sucesso, para ter o acesso, tem que passar por cima de tudo isso. Você vai manter o Daniel Borges um pouco mais adiantado? Nós temos dois trabalhos para ser feito ainda. O Daniel tem essa característica. É um atleta versátil, um atleta que termina bem a jogada, que faz passe final, que é importante. Tem improviso, tem desmarque. Pode fazer tanto uma linha defensiva de quatro, como uma linha adiantada. Nós temos aí algumas situações, temos uma dificuldade ofensiva de reposição. É uma carência nossa em virtude da não vinda de um atacante que estava praticamente certo. Então nós ficamos nesse setor, um setor que nós temos que ter um pouquinho mais de superação por alguns atletas. E o Daniel tem essa característica. Fizemos um treino contra o Américo, teve um comportamento satisfatório. A semana está sendo muito boa, que é isso que é importante, que nos credencia a acreditar na ideia. E temos que acreditar. Acho que a ideia é essa, a proposta de jogo é essa. A dificuldade no jogo vai ser grande, por ser o primeiro, por ser a estreia, por pouco tempo de trabalho. Agora, nós temos que passar por cima. Nós temos que superar a diversidade. Está pronto para no jogo, quando tiver a diversidade, preparado para superá-las. E quando tiver a situação benéfica, favorável no jogo, definir o resultado. Então a ideia é essa. Temos dois trabalhos para fazer. que você provavelmente jogue ou numa linha mais adiantada, ou uma linha um pouquinho na frente da linha de quatro. Esse futebol moderno está sendo marcado principalmente pelas passagens meteóricas. Os jogadores ficam pouco tempo em cada equipe. Mas será que dentro de campo passa um pouco pela cabeça dos atletas? Que nesse gramado já passou Sócrates, Rai e tantos outros grandes jogadores do futebol brasileiro? Isso pode ser, de repente, um algo a mais na hora de correr atrás do gol? Ou, enfim, a gente sabe que a competição é curta, mas, de repente, será que isso passa um pouco pela cabeça? Se não passa, tem que passar. Acho que uma das marcas do Botafogo é essa. Esses atletas que, por aqui, iniciaram, passaram e venceram na profissão, não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Então, isso é um fator que estimula e faz com que o atleta, se já tem um compromisso natural de ser vencedor, aquela situação que tem que ser de dentro para fora, ele tem que ter. Por mais que você instiga, estimula, mas tem que ser interior isso daí. Tem alguns atletas que, por mais que você faça uma preparação para o jogo, de repente, ele tem aquela situação de ser pouco motivado. Agora, você está representando uma camisa que tem esse peso. Além de ter passado vários atletas que nós acabamos de citar, mas já foi Série A de brasileiro, representa uma cidade, representa uma instituição. Quer dizer, o atleta tem que ser sabedor disso. É claro que, igual você falou, talvez o pouco tempo em cada clube, a identificação ficou pequena de cada atleta com o seu clube. Mas o pouco que você ficar tem que fazer diferente. O segredo é fazer diferente. E fazer diferente não é você pegar uma bola e fazer cinco, seis dribles e terminar em gol. Diferente é você se doar o máximo possível. Diferente é você se entregar, olhar no olho do companheiro, acabar um jogo e falar, eu fiz meu melhor. Nós temos que ter esse sentimento aqui dentro. Principalmente na situação nossa, de pouco tempo de trabalho. Todo mundo é sabedor, que foi remontado a equipe. Nós não podemos ter isso como desculpa, e sim como atenuante, para ter mais esse compromisso um para o outro. E a ideia é essa, que nós possamos, no sábado já, passar esse sentimento e honrar dignamente a camisa, como você frisou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto